E agora a gente vai até Balneário Camboriú com o nosso repórter Estevão Limana, que tem informações sobre uma novidade aqui do grupo SCC SBT, que vai ser muito bacana, não é isso Estevão? Boa noite, conta pra gente. Boa noite Bruna, boa noite pra quem nos assiste no SBT News. Olha só, eu tô aqui na praia de Balneário Camboriú, você pode ver tá cheio de gente bonita, o pessoal tá passeando aqui no início da noite aqui em Balneário Camboriú, mas eu tenho um recado pra você que tá nos assistindo, a gente tá aqui também na Praça Almirante Tamandaré, vai mostrar pra você o paradouro mais verão do SBT. É, ele começa no dia 18 de janeiro, aqui na Praça Almirante Tamandaré em Balneário Camboriú e vai contar com diversas atrações, você tem que convidar a família toda pra vir pra cá, atrações aí de show, lazer, entretenimento pra todo mundo. Então fica o convite aí né Bruna, pode trazer todo mundo, a programação começa no próximo dia 18 de janeiro e vai até o mês que vem, será um mês de programação aqui na Praça Almirante Tamandaré em Balneário Camboriú. que você pode acompanhar todas as atrações, todos os acontecimentos aqui do nosso paradouro mais verão do SBT, através das nossas redes sociais, através da programação do SBT SCC. São atrações pra todas as idades, tem que convidar a família, tem que convidar todo mundo e vim aqui pra Balneário Camboriú, pra Praça Almirante Tamandaré, pra aproveitar o paradouro mais verão SBT. É muito lazer e felicidade pra quem vem pro litoral Bruna. Obrigada.